Não devastar o mundo. Se ilumine a luz das estrelas, se aqueça nos raios do sol, se refresque na chuva que cai sobre a sua cabeça. Agradece, respire do ar, se concentre diante do mar, se procure, se encontre, de prazer está pra chegar. Não se pode tapar os ouvidos, não for cunegar os sentidos, pra fugir das verdades que a própria consciência nos diz. Não adianta é tentar se esquecer, nem tão pouco querer se enganar. Se procure, se encontre, de prazer está pra chegar, ele está pra chegar. Vista-se no branco, nesse amor que vem do ar alto, busque o céu dos seus pensamentos. Veja que a verdade, as palavras do papel, nunca se perderão nos ventos. Vista-se no branco, nunca se perderão nos ventos. Estamos finalizando agora a primeira parte do Roberto Carlos Especial Verde é Vida. Hoje à noite, a partir das nove e meia, grande show de encerramento realizado no Maracanãzinho. Muito breve uma luz vai brilhar, dessa luz ele então surgirá, se materializando ante os olhos surpresos do mundo. Não se pode fugir dessa luz, dessa força chamada Jesus. Se procure, se encontre, de prazer está pra chegar, ele está pra chegar. Música Pense, ore que esse dia já vem, 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 ore que esse dia já vem. Obrigado, Paulo. Obrigado pela atenção. Obrigado, Valença. Obrigado, Caldinha. Obrigado a todos que participaram do nosso programa, que propõe uma conscientização maior da questão dos problemas da natureza. Muito obrigado. Não se esqueçam, disponha apenas um dia. Isso é apenas o começo ou a sequência de uma coisa que será muito importante para nós no futuro. Muito obrigado. Obrigado, Brasil. Obrigado a vocês todos por tudo isso. Verde é vida. Não se esqueçam. Pare para pensar, pense muito bem, ore que esse dia já vem, ore que esse dia já vem, ore que esse dia já vem. Pense muito bem, ore que esse dia já vem, ore que esse dia já vem, ore que esse dia já vem. Obrigado, obrigado. Feliz Natal. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a natureza. E os homens que desejam a lenda. Obrigado, obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.